Prepara que agora é hora Os show de poderosas que descem e rebolam Ação com as focosas, só as que incomodam A discussão invejosas, que ficam de cara Quando roda, prepara Se o nosso amanhã se avontar, se vai por onde ver Se o seu topo está dançado, eu te vou dizer Eu sei, meu exército é pesado, a gente tem poder A minha trabalha é do tipo, você vai Ao do sol que é pra viver, dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra viver, dançando Chama, dança, roa, é de minha vida louca Ao do sol que é pra viver, dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra viver, dançando Chama, dança, roa, é de minha vida louca Fica louca Fica louca Prepara